Olá pessoal, tudo bem? Eu sou a Gleice Rezende, a sua coach de desenvolvimento pessoal e professora de inglês e estou aqui mais uma vez com você para aprendermos inglês com música e dessa vez uma música que tem sido muito pedida é uma música gospel por nome Amazing Grace que ficou muito famosa principalmente na voz do Elvis Presley há muito tempo atrás Primeiro eu vou cantar a música para você depois nós vamos aprender algumas particularidades da música Amazing Grace How sweet the sound That saved a wretch Like me I once was lost But now I'm found Was blind But now I see T'was grace That taught My heart To fear And grace My fears Relieved How precious did That grace appear The hour I first believed My chains are gone I've been set free My God, my Savior Has ransomed me And like a flood And like a flood His mercy rains Unending love Amazing grace Amazing grace Amazing grace Amazing grace How sweet the sound How sweet the sound That saved a wretch Like me That saved a wretch Much like me I once was lost I once was lost I once was lost I once was lost But now I'm found I once was lost But now I'm found But now I'm found But now I'm found Was blind But now I see Amazing grace How sweet the sound Received a wretch like me I once was lost But now I'm found Was blind But now I see Was grace Was é a junção de it mais was Falamos It was grace that taught my heart to fear It was grace that taught my heart to fear And grace my fears relieved And grace my fears relieved How precious did that grace appear How precious did that grace appear The hour I first believed It was grace that taught my heart to fear And grace my fears relieved How precious did that grace appear The hour I first believed My chains are gone I've been set free My chains are gone I've been set free My chains are gone I've been set free My God My God My Savior My God My Savior Has ransomed me My God My Savior Has ransomed me And like a flood And like a flood His mercy rains And like a flood His mercy rains An ending love Amazing grace An ending love Amazing grace An ending love Amazing grace Amazing grace Amazing grace Amazing grace Maravilhosa graça How sweet the sound Quão doce o som That saved a wretch like me Que salvou a wretch Um miserável like me como eu I once was lost Once Once significa uma vez Mas nesse sentido é tipo assim de que um dia ou uma vez Há muito tempo atrás eu estava perdido I once was lost Você pode traduzir tudo como Eu estive perdido But Mas Now I'm found Agora eu fui achado Eu fui encontrado Was blind Era cego But now I see Mas agora eu vejo See é o verbo ver T'was grace Foi a graça That taught Que ensinou My heart To fear O meu coração A temer And grace My fears Relieved E a graça My fears Relieved Os meus medos Aliviou How precious Did That grace Appear Quão preciosa Essa graça Ter aparecido The hour Na hora I first believed De que eu Logo acreditei Ou então No momento em que eu acreditei My chains Are gone Minhas correntes Se foram I've been set free Eu fui Livre My God My Savior Meu Deus My Savior Meu Salvador Has ransomed me Me resgatou And like a flood E como um enchente His mercy Rains A sua misericórdia Reina Unending love Amor sem fim Amazing grace Graça maravilhosa Então é isso aí A gente se vê por aí Aprendendo inglês E crescendo Como pessoa Até mais Participe do grupo de estudo Meu inglês percorrendo mundo No Facebook É só você mandar a solicitação Que já já eu te aceito Bons estudos E seja bem vindo Amor sem fim 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 Amor sem fim